Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal, o terceiro é o último de hoje. Hoje mais cedo a gente teve o vídeo da nova premiação da Weekend League que mudou, agora você pode tirar Mutante no Player Pick, cara. Já pensou? Pra você que quiser ver, eu tô deixando aparecendo aí no card. Daí hoje na tela de carregamento a gente tem essa seguinte imagem. Se por acaso você não for uma pessoa ligada no FIFA, você vai falar massa, né, vai voltar o Mbappé, vai voltar o Neymar e vai voltar um FUTBURFLY. Só que a grande questão, rapaziada, é que aqui a gente tem algumas alterações. Na cartinha do Mbappé a gente não tem nada, mas nessa cartinha aqui que é um ponto esquerda, o Winter Wild Cards do PSG, a gente não tem essa carta. Essa carta não existe hoje no Ultimate Team, então na minha opinião essa carta seria o Neymar, porque o Neymar tem uma cartinha de Winter Wild Cards, né, só que ele é atacante. E aqui do ladinho a gente tem uma carta do FUTBURFLY, só que a gente não tem nenhum jogador FUTBURFLY que chuta 93 e que dribla 97. Então aqui a gente tem duas opções. A EA errou, que é o mais normal de acontecer, ou nos FUTs essas cartas vão receber upgrades. Se por acaso receberem upgrades, a gente teria mais duas opções. As cartas que a gente tem atualmente, por exemplo, o Neymar de atacante, ele se tornaria ponta esquerda, né, e teria um upgrade nos stats? Essa seria o nosso primeiro questionamento. O segundo questionamento seria, sairia uma nova carta do Neymar, o Winter Wild Cards, de ponta esquerda, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Pra provar isso que eu tô falando pra vocês, eu vou mostrar as cartas FUTBURFLY e mostrar pra vocês que não existe nenhuma com esses stats dessa carta. Estamos aqui então no FUTBIN, rapaziada. Eu ordenei aqui do maior chute pro menor chute. Então vocês estão vendo, Cristiano Ronaldo chuta 95, Suárez chuta 94. O único jogador que chuta 93 é o de bala, porém o drible dele é 96, não é 97. Então vocês vão ver aqui, ó, vou ordenar por drible agora, o maior drible pro menor drible, pra que vocês vejam que nenhum jogador FUTBURFLY tem 97 de drible. Então a gente tem a opção de receber um novo jogador, eu acho que aquele cara que tá lá pode ser o Sancho, tá? Então a gente tem a opção de receber uma nova carta, né, por exemplo, vamos citar de exemplo que aquele é o Sancho. A gente recebe uma nova carta de uma nova versão do Sancho, mesmo com esse design aqui de FUTBURFLY, porém nomeado como FUTs, tá? Então tem essa opção, ou esse cara vai upar. A gente só tem essas duas opções. Então a gente tem que ver o que vai acontecer, se por acaso a EA revelar mais alguma coisa, eu vou atualizando vocês pelo Instagram. Mas, no mais, a gente cobre o evento total amanhã às 14 horas, tá, rapaziada? Por falar nisso, já conferiu se já tá inscrito, rapaziada, cerca de 40% das pessoas que acompanham o nosso trabalho não são inscritas no canal. Então se um vídeo tem 10 mil visualizações, 4 mil pessoas não são inscritas. Talvez você faz parte dessas pessoas que acompanham e gostam e ainda não é inscrito. Então confere aí, se for benéfico pra você, se inscreve, tá? A gente hoje teve o DEMIA do Gerson, de ponta esquerda. Eu particularmente gostei do DEMIA, mas parece que a comunidade não curtiu muito. Talvez eles quisessem ele como um segundo volante. E a gente teve o DEMIA Grandes Confrontos do passado, que vai te dar um pack raro eletro de jogadores, tá? Hoje a gente não teve token. Nos Grandes Confrontos a gente teve Celtic vs Rangers, vai te dar um pack ouro. Tivemos Fiorentina vs Milan, o Jumbo Prêmio. Paris Saint-Germain vs Monaco, o Prime Eletro. Manchester City vs Leicester, um prêmio ouro. Dá na telinha pra vocês aí o duulelo de Celtic vs Rangers. Essa é a mais barata do momento. Vocês vão precisar de no mínimo dois clubes, nacionalidades no máximo seis, ligas no mínimo três, classificação geral 75k, química 70k. Essa é a mais barata entre 5 e 5,5. Do ladinho a gente tem o duelo italiano na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um jogador da Fiorentina ou do Milan, dois na verdade. Clubes no mínimo quatro, da mesma nação no máximo cinco, raros no mínimo um, classificação geral 77k, química 75k. Essa é a mais barata entre 7 e 8 e 200k. PSG vs Monaco na tela pra vocês, vocês vão precisar de dois jogadores desses clubes. Clubes no máximo seis, da mesma liga no máximo cinco, raros no mínimo um, classificação geral 79k, química 80k. Essa é a mais barata entre 8 e 11k. E a gente tem City vs Leicester. Vocês vão precisar de um do City, um do Leicester, da mesma liga no mínimo quatro, raros no mínimo um, classificação geral 81k, química 85k. Essa é a mais barata entre 10 e 15 mil. Chegando no DME do Gerson agora, rapaziada, um elenco do Brasil vai te dar um prime pequeno e um da Ligue 1, um raro pequeno. Primeiro DME azul, tá na telinha pra vocês, é um jogador brasileiro, um elenco 83k com a química 70k, essa é a mais barata entre 18 e 22k coins. E temos também aqui o DME da Ligue 1, tá? Vocês vão precisar de um jogador da Ligue 1, classificação geral 86k, a química 55k. Essa é a mais barata entre 106k e 116k coins. Mano, pra mim, o DME do Gerson, né, é uma cartinha bem agradável, se você olhar de perto. Eu juro pra vocês que eu não sei porque a galera não gostou do DME. Eu acho que é pelo fato dele não ter vindo de segundo volante. O cara tá saindo aqui 130 mil coins na média, talvez é porque já tenhamos muitos pontas, né? É um jogador que tem uma velocidade muito boa, tem um chute muito bom, um passe muito bom, uma agilidade muito boa. Defensivamente ele é legal também, mas peca na cabeçada e na interceptação, também no salto. É um jogador de 1,84m, então talvez a altura dele compense, né, essa cabeçada e essa falta de salto. A estamina é boa, a força e a agressividade, legal. Pra você que fala assim, mano, eu vou pegar esse cara, eu vou colocar ele de segundo volante. Mano, não sei se rende. Talvez, quem sabe, de sentinela, tá? Ele vai defender 91, físico 90. Pode ser uma opção? Sim. Mas mesmo assim, a interceptação dele vai ficar só 86. Mas fica agradável, né? Fica good gangzinho. Você começa com ele na ponta esquerda, começou o jogo, você joga ele pra segundo volante, tá? Ele é alto no ataque médio na defesa. Eu acho que consegue fazer a segunda volância dessa forma, mas se ele tivesse vindo de MC, seria muito mais utilizado. Ele tem 5 de skill, 4 perna ruim, o body type dele é médio, então talvez ele não seja tão ágil quanto você queira que ele seja. Pra você que for usar de ponta, você pode utilizar o falcão, vai dar mais velocidade, mais chute, mais físico. Ou o motor, tá? Caso você queira que ele fique mais ágil. Pra mim é uma carta legal, pra você que ainda não tem um ponto esquerda e precisa de um link, pra mim é bem legalzinho. Eu até chego a comparar esse Gerson com vocês, com o Neymar, tá? Rapaziada, o Totes. É óbvio que o Gerson vai ter mais total excesso, porque ele tem mais defesa e mais físico. Mas vamos olhar ofensivamente, os dois tem a mesma velocidade, o Gerson tem 1 a mais de chute, o Neymar tem 2 a mais de passe e tem 4 a mais de drible. Além disso, o Neymar é 5 de skill e 5 de perna ruim, né? O Gerson é 5, 4. Mas aqui na velocidade, aceleração, o Neymar tem mais, mas sprint speed, o Gerson tem mais. Na parte chute, o posicionamento do Gerson é melhor, mas o Neymar ganha na finalização. O Gerson ganha na força, chute no long shot, o Neymar ganha no voleio e no pênalti. Então vocês estão vendo que uma coisa vai compensando a outra, tá? Na parte passe, o Neymar ganha 3 stats, em 3 stats, né? Na visão, no cruzamento e na precisão de falta. E o Gerson ganha no passe, curto, no lançamento e na curva. Então vocês estão vendo que uma coisa vai compensando a outra. Mas assim, longe de ser o que é o Neymar, porque o Neymar vai ser mais ágil, né? E é um cara, assim, super diferente. Mas vocês estão vendo que é um cara parecido, tá, rapaziada? Tirando ali o 5 de perna ruim e que o Gerson também tem mais defesa. Então acho que o Neymar ia fazer aí pra você que não tem nenhum ponto esquerdo e precisa de um link com a Ligue 1. Mercado de hoje, quando não teve nenhuma garantia, né? Deu mais uma quedinha. Lembrando que amanhã a gente tem o evento do FUT chegando. Hoje a gente teve também a renovação do Player Pick 85+, do Garantia 585+, pra você que quiser fazer pra abrir amanhã viável. E amanhã a gente tem a renovação aqui do Garantia Mutante 93 ou mais. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre o que deve acontecer aqui com esses jogadores. A galera até tá olhando de bala aqui, porque como eu mostrei pra vocês, ele era o mais semelhante daquela foto. E tão olhando também o Neymar. Inclusive, vamos olhar se o Neymar caiu de preço, se ele subiu de preço. Caiu de preço, 787. Hoje cedo ele era 852. Então já tá caindo de preço aí, simplesmente pelo fato de voltar em pacotes. A gente tem que ver se ele vai voltar, né, com upgrades ou se aquilo lá tá errado. Tamo junto, boa tarde, é nóis. Tchau, 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 tchau.